Hoje é dia de falar sobre alguns segredinhos no Stardew Valley que você provavelmente ainda não conhece. Então senta aí de boa, pega o seu chazinho e bora acompanhar o vídeo comigo. Se você já ganhou um estilingue, você pode colocar pedras nele e usar como munição, pra matar monstros, por exemplo. Outra coisa legal é que você pode comprar munição explosiva e usar pra minerar, isso é muito legal na Caverna da Caveira. O que pouquíssima gente sabe é que você pode também equipar ovos no seu estilingue e sair distribuindo ovada em todo mundo. Nem precisa ser o aniversário, olha só que legal. A questão é que as reações não vão ser muito boas, mas engraçadas elas são. A panzoca não acredita que você fez isso com ela, o Sansão fala que doeu. Mas o que me deixa triste é que você não pode atirar isso no Morris. E se você quiser usar munição explosiva, pode atirar à vontade também, mas saiba que você vai perder a amizade de uma forma ou de outra. Uma vez que você tiver quatro corações de amizade com o NPC, você pode clicar na fotinha dele no menu social, e eles vão fazer algumas animações diferentes e únicas, como o Sansão tocando guitarra, a Maru consertando a Marilda, A panzoca pistola com você, mais uma vez pra variar, ou a Robin dando a sua risadinha. Faz o teste você mesmo e você vai ver umas animações muito legais. Se você curte ficar estiloso com o chapéu, você também pode colocar nos seus filhos, por exemplo. Outra coisa legal, se você tiver o espantalho de ET, ele também aceita. Mas o que pouca gente sabe é que você também pode colocar nos seus ouriços, dentro dos aquários. Qualquer tipo de chapéu pode ser colocado nesses bichinhos, e dá um ar muito mais bonito e engraçado pra sua casa. Pra isso ficar perfeito, bem que a gente poderia colocar no nosso gato também, mas tanto ele quanto a nossa esposa não vão aceitar. Felizmente a gente tem o vacalo, que é super gente boa, e aceita o chapéu também. Na tela de entrada do jogo, a gente pode clicar nas folhinhas pra fazer alguns junimos aparecerem, clicar na tecla E até um ET aparecer, mas uma coisinha nova é que você pode tirar uma lasquinha da placa e colocar dentro da letra R, é como se você completasse o buraquinho. Árvores e papagaios vão aparecer em comemoração ao update 1.5 do jogo. Se você falar com um barman da festa secreta dos piratas, ele vai te dizer que rum e comida é só pra eles, mas felizmente ele não é lá muito inteligente. Se você colocar um chapéu de pirata no seu personagem e voltar a falar com ele mais uma vez, ele vai te dizer que você nunca foi visto por ali, mas se você parece com um pirata, então a comida é por conta da casa. Você vai ganhar um hidromel se você fizer isso, só não deixe a panzoca descobrir porque senão os caras vão à falência. Se você chocar os ovos de gosmas, mas dentro da sua casa, a sua esposa não vai ficar muito contente não. Ela vai começar a gritar e xingar e falar até palavrão, só que censurado. O pior é que depois desse desespero todo, ela vai falar numa boa, por que tem monstros em casa? Você pode optar por ajudar ela ou não, só que se você não fizer nada, ela mesmo vai matar todas as suas gosmas. Você perdeu os shorts sagrados do prefeito? Não precisa ficar preocupado, eu tenho a solução. Basta você colocar uma escadaria no lugar dos shorts e você vai ganhar outro short novinho e dessa vez costurado com ouro. Vai lá falar com a dona Marni porque a reação dela e a reação do prefeito são as melhores possíveis dentro do jogo. Pode atormentar a vontade que você não perde amizade. Pouca gente percebeu isso, mas sempre que você pedir alguém em casamento, no mesmo dia a pessoa já vai te dar um beijinho. Ou seja, beijo só depois do casamento. E ainda sobre o beijo. Se você trabalhar demais e começar a ficar exausto, vai aparecer uma carinha azul lá no cantinho. Você vai começar a andar devagar e vai sofrer punições por causa disso. Mas o beijo da sua esposa vai curar a exaustão. Você vai continuar andando devagarzinho, mas aquela carinha que fica lá no cantinho saiu. Um detalhezinho bobo, mas mostra que o jogo foi feito com bastante carinho e atenção aos detalhes. E você, sabia de todas essas curiosidades? Então coloca aí nos comentários e a gente se vê amanhã no vídeo de volta com tudo no canal, hein? Valeu galera, até a próxima!